Olá! Tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a vitamina E, a importância dela para a saúde, quais são os lugares que você consegue pegar da alimentação, sobre a suplementação. A vitamina E é uma vitamina super importante para o funcionamento correto do nosso corpo, para prevenir envelhecimento e até mesmo algumas doenças, e a gente acaba não falando tanto dela quanto fala, por exemplo, da vitamina D, das vitaminas do complexo B, enfim... Então eu vou falar mais dela aqui para você e te dar todas essas dicas, você vai adorar. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, o rubanutricionista e a Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre a vitamina E, que ela acaba sendo uma vitamina super importante, ela tem um potente papel antioxidante para o nosso organismo. Lembra que eu tenho uma playlist falando mais de diferentes tipos de vitaminas e minerais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, se você quiser saber sobre outras vitaminas que a gente acaba precisando consumir no dia a dia. O outro nome da vitamina E, que talvez você encontre, né, em vitaminas, né, de suplementos alimentares, ou até mesmo alguns produtos fortificados, é o tocoferol. E como eu te falei antes, a vitamina E é um dos mais potentes antioxidantes que a gente tem no nosso organismo, e justamente por isso, ela acaba tendo efeitos muito benéficos para a nossa saúde. Estudos já comprovaram que o consumo regular de alimentos fontes de vitamina E e manter a vitamina E em bons níveis no nosso corpo, pode ajudar na prevenção e melhorar mesmo das doenças cardiovasculares, aparecimento de doenças crônico-degenerativas e outras condições de saúde. Ela também está super relacionada com relação a processos inflamatórios e o correto funcionamento do sistema imunológico do nosso corpo, e também está muito relacionado à circulação sanguínea. Então você vê que ela tem papéis muito amplos e muito nobres no nosso organismo. Como ela tem um forte papel antioxidante, ela acaba prevenindo várias células do nosso corpo de sofrerem lesões por radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis que a gente acaba produzindo mesmo no nosso corpo, e assim, a gente produz desde a respiração, parado, até mesmo fazendo atividade física, doenças fazem com que a gente desenvolva mais radicais livres, moléculas instáveis no nosso corpo, e é necessário que a gente consuma também antioxidantes através da alimentação, ou, né, produz antioxidantes, que o nosso corpo também tem essa capacidade. Mas os antioxidantes têm um papel interessante de neutralizar essa molécula instável que mataria outras células e outras moléculas do nosso organismo. A vitamina E é um potente antioxidante natural, então traz muitos benefícios para o nosso corpo com relação a isso. Estudos já comprovaram também que, tanto pelo poder antioxidante, como de fortalecer os vasos sanguíneos, ela pode ajudar bastante na saúde cardiovascular, e ela também está muito relacionada, como eu já falei antes, né, com relação à coagulação, e até mesmo o bom funcionamento do aparelho cardiovascular e, principalmente, da perfusão sanguínea. Muita gente, quando pensa em vitamina E, pensa justamente nessa questão estética, na saúde da pele, principalmente, dos cabelos. Ela é uma vitamina lipossolúvel e, pelo grande poder antioxidante dela, ela atua também, neutralizando esses radicais livres, que podem fazer com que você fique com mais manchas na pele, com mais rugas, com a pele mais flácida, né, mais frouxa. Então, consumir boas fontes de vitamina E vai deixar você também com uma aparência mais jovial. Claro que não vai fazer milagre, mas ela, a gente sabe que uma boa alimentação, né, de uma maneira mais ampla, está muito relacionada com a beleza da nossa pele, de dentro para fora. Não adianta só comprar creme caro e passar no rosto, tem que se alimentar bem, e a vitamina E é uma dessas vitaminas que estão muito relacionadas com a parte estética e de saúde da pele, né. Porque saúde da pele não é só beleza, e sim a pele se manter íntegra, a pele se manter sem manchas, que podem dar algum outro problema, né, de virar um câncer de pele no futuro. Então, manter uma pele saudável é super importante também. Estudos também já comprovaram que a vitamina E pode ajudar a proteger os nossos olhos das radiações ultravioletas, então ela pode ajudar a melhorar a saúde dos olhos de uma maneira mais ampla, melhorar a acuidade visual. Então se você busca uma vitamina que vai te ajudar com relação aos seus olhos, evitar problemas dos olhos no futuro, a vitamina E com certeza se encaixa aí. E claro, não é que eu já falei antes para você, a vitamina E pode te ajudar bastante na imunidade no sistema imunológico do nosso corpo, diminuir a inflamação do nosso corpo, inclusive pelo grande papel antioxidante que ela tem. Quando a gente pensa em alimentos fonte de vitamina E, a gente sempre pensa primeiro nos alimentos que são gordurosos naturalmente, porque como eu te falei, a vitamina E é uma vitamina lipossolúvel. Então ela normalmente vai ter uma biodisponibilidade aumentada nos alimentos que têm mais gordura, justamente porque ela se solubiliza ali. Então as nozes, de uma maneira geral, nozes, castanhas, amendoim, todas essas oleaginosas, são boas fontes de vitamina E. Além disso, os cereais integrais, por conterem aquela parte íntegra dele, né, totalmente a parte externa e o próprio germe do cereal, contém também vitamina E. E os cereais integrais são opções mais interessantes para você consumir. Os óleos vegetais de boa qualidade também são boas fontes de vitamina E, principalmente o abacate, é uma excelente fonte, tanto a própria fruta quanto o óleo de abacate. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de benefícios do óleo de abacate, que se assemelha muito ao azeite em termos de qualidade, pureza e benefícios para o nosso organismo. A vitamina E ainda pode trazer outros benefícios para o nosso corpo, devido a essa ação antioxidante que ela tem, ela pode ajudar a prevenir problemas relacionados ao fígado gordo. Então, pessoas que já têm algum tipo de inflamação crônica, desenvolveram a estetose hepática, muitas vezes o tratamento também passa pelo aumento de alimentos ricos em vitamina E. Então, se esse é o seu caso, vale a pena você conversar com o seu médico. Claro que você também vai ter que ter uma alimentação equilibrada, diminuir a quantidade de carboidratos simples, né, de alto índice glicêmico, gorduras prejudiciais, fazer atividade física, mas muitas vezes a vitamina E pode ser utilizada desde que prescreta pelo médico. Com relação à quantidade de vitamina E que você deve consumir no dia a dia, a indicação é que você consuma, em média, 15 miligramas de vitamina E por dia, e isso claro, né, que você deve preferencialmente buscar as fontes alimentares, como eu te falei. Se você tem uma alimentação variada, rica em gorduras saudáveis, vai ser relativamente tranquilo que você consiga consumir essa quantidade toda que você precisa, mas claro que existem algumas pessoas que estão em mais risco de deficiência de vitaminas lipossolúveis no geral, como pessoas que tiveram algum tipo de problema inflamatório intestinal, fizeram alguma cirurgia intestinal, pessoas que não têm vesícula, né, têm mais dificuldades de dissolver mesmo a gordura e absorver a gordura no intestino, e a vitamina lipossolúvel também sofre um pouco com isso. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, nesses casos, talvez a dose tenha que ser aumentada, as necessidades sejam aumentadas por dificuldade de absorção. Lembra sempre que, preferencialmente, a gente deve pegar os alimentos, os nutrientes, as vitaminas, pelos alimentos, em natura mesmo, seria o mais indicado, até porque se você tem uma alimentação equilibrada, com boas fontes de gordura, normalmente é fácil você atingir as suas doses de vitamina A através da alimentação. E se for necessário você suplementar, é sempre importante que você busque um nutricionista, um médico na sua cidade, porque como é uma vitamina lipossolúvel, ela faz estoque no nosso corpo. Então a gente tem que ter o mesmo cuidado que a gente teria quando, como a gente fosse suplementar a vitamina D ou vitamina A, por exemplo. Claro que essa ingestão diária recomendada vai sempre variar, de acordo com a idade da pessoa é diferente. A ingestão diária recomendada para crianças e para adultos, pode aumentar para idosos, pode modificar de acordo com algum tipo de doença que a pessoa tenha, homens e mulheres podem ter algum tipo de mudança nesse sentido, então qualquer dúvida que você tenha, fala sempre com um profissional de saúde que te atende aí na sua cidade. Me conta aqui embaixo, então, se você já conhecia os benefícios da vitamina E, você usou algum creme com vitamina E, já precisou suplementar por um tempo, porque eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtindo o vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar, você conhece tudo bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.